ativando os menus de ferramentas no adobe photoshop cs3 para vocês aí que estão usando o photoshop em inglês e não aparece aqui do lado os recursos para vocês estarem trabalhando eu vou dar uma dica aqui de como vocês estarem ativando essas ferramentas aqui vocês podem ver que tem as abas da camadas canais marcadores amostras de cores estilos cores ok se por acaso vocês não tiverem vendo esses esses menus aqui basta vocês virem aqui em cima no menu principal aqui em janela clique em janela e ative a que vocês querem nesse caso aqui eu vou estar desativando todas para vocês estar observando como que vocês podem organizar aí o o seu photoshop de acordo com que vocês vão trabalhar aqui o programa está limpo sem menus nenhum e vocês podem nesse caso aqui clicar novamente em janela e estar ativando as opções que vocês querem vamos colocar aqui a opções vamos colocar aqui camadas aqui vocês podem ver que camadas apareceu aqui do lado vamos colocar ferramentas para as ferramentas aparecerem aqui do outro lado vamos colocar aqui amostras que as cores vamos colocar ações para vocês desativar esse esse menuzinho aqui de ações basta você clicar aqui ontem essas duas setinhas para ele para ele ir para o grupo ok aqui é um grupinho de ações que tem aqui é um um grupinho de 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 menus ok mas ela vai ficar mais fácil para vocês aí basta vim aqui em janelas está colocando aí do jeito que vocês querem ok então é isso aí para quem não teve a oportunidade de conhecer esse atalho aqui para poder ativar as ferramentas está aí ok espero ter ajudado aí obrigado a todos e qualquer dúvida aí deixe seu comentário tchau tchau